Sejam bem-vindos e bem-vindas. Acolhemos aos presentes na Igreja Matriz Sagrado Coração de Jesus e aos que em seus lares participam conosco desta celebração de Corpus Christi através desta transmissão da Rádio Miriam de Caravaggio e TV Serra. Acolhemos a procissão que vem com os sacerdotes Padre Darcy Camatti e Padre Paulo Roque Gasparetto Ministros e a Cruz cantando. Sofrer no verso Deus nos reunir Se o amor em Jesus Cristo nos unir Em Jesus e Nazaré somos irmãos O mundo inteiro nos chama de cristão Lembrando aquilo que Jesus pediu Isso é se você ver no seu amor Reunir-nos nesta ceia da amizade Com o militar e do povo do Senhor Somos cidadãos do reino O reino O reino de Jesus e Nazaré O reino de Jesus e Nazaré somos irmãos O reino de Jesus e Nazaré somos irmãos Cidadãos do reino de Jesus e Nazaré somos irmãos do reino No reino de Jesus de Nazaré Padre Darcy, comunidade, bem-vindo todos e todas Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém A graça e a paz De nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus que é nosso Pai E a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Estamos reunidos para celebrar a solenidade do corpo e sangue de Cristo A festa do pão e da partilha Fazer memória da doação do Senhor nos leva à partilha da vida Jesus desperta em nós a disposição para a superação da fome Da miséria e da injustiça A Eucaristia é a celebração da aliança de Deus com o ser humano E deste com Deus e com os irmãos Nós não podemos esquecer o caminho que Jesus escolheu para nos redimir Não foi um caminho de facilidades e comodidades Ele nos apresenta um caminho de amor, unidade e serviço Peçamos perdão a Deus pelas nossas omissões e falta de compromisso rezando Confesso a Deus Todo-Poderoso E a vós, irmãos e irmãs Que peguei muitas vezes Por pensamentos e palavras, atos e omissões Por minha culpa, minha tão grande culpa E peço a Virgem Maria, aos anjos e santos E a vós, irmãos e irmãs Que erogueis por mim a Deus nosso Senhor Deus nosso Pai tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados e onde nos conduza a vida eterna Amém Louvemos e glorifiquemos a Deus Pelo dom do sacerdócio Pela igreja Pelas comunidades Pela Eucaristia Que é o pão da unidade Cantando Glória a Deus Glória a Deus Nós nos salvamos, nos venguizemos Adoramos, nos glorificamos Glória a Deus, glória a Deus 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 Oremos, adeus as intenções da missa As intenções de nosso coração Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento Nos deixastes o memorial da vossa paixão Dá-nos venerar com tão grande amor O mistério do vosso corpo e do vosso sangue Que possamos colher continuamente Os frutos da vossa redenção Vós que sois Deus como Pai Na unidade do Espírito Santo Amém Vamos sentar Leitura do livro do Gênesis Naqueles dias Melquisedeque Que era o rei de Salém Trouxe o pão E o vinho E como sacerdote do Deus Altíssimo Abençoou o Abraão dizendo Bendito Abraão Bendito seja Abraão Que está aqui Pelo Deus Altíssimo Criador do céu e da terra Bendito Deus Altíssimo Que entregou teus inimigos em tuas mãos E Abraão Entregou-lhe o dízimo de tudo Palavra do Senhor Graças a Deus Tu és sacerdote eternamente Segundo a ordem do rei Melquisedeque Tu és sacerdote eternamente Segundo a ordem do rei Melquisedeque Palavra do Senhor E o pão Até que eu ponha os inimigos teus Como escabelo por debaixo dos teus pés Tu és sacerdote eternamente Segundo a ordem do rei Melquisedeque O Senhor estenderá desde Sião Vosso cetro de poder Pois ele diz Domina com vigor teus inimigos Tu és sacerdote eternamente Segundo a ordem de meu que se dedeque Da carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos, o que eu recebi do Senhor Foi isso que eu vos transmiti Na noite em que foi entregue O Senhor Jesus tomou o pão E depois de dar graças Disse Tomai e comei Isso é meu corpo Que é dado por vós Fazei isso em minha memória Do mesmo modo Depois da ceia Tomou também o cálice E disse Este cálice É a nova aliança em meu sangue Toda vez que dele beber Fazei isso em minha memória Todas as vezes de fato Que comerdes deste pão E beberdes deste cálice Estareis proclamando a morte do Senhor Até que ele volte Palavra do Senhor Graças a Deus Ao multiplicar o pão Jesus garante o pão Da vida eterna Que é o seu corpo Aclamemos A esta palavra Participando do canto Aleluia 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 A minha alma Abrirei Aleluia 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 Cristo é meu Rei O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós, Senhor Os que puderem sentar para acompanharmos a encenação do Santo Evangelho Amém Naquele tempo Jesus acolhia as multidões Falava-lhes sobre o Reino de Deus E curava todos os que precisavam Amém 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 Amém. A tarde vinha chegando, os doze apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram. Despede da multidão para que eles possam ir aos povados e campos vizinhos. Senhor, eles precisam procurar comida e hospedagem. Estamos no lugar deserto. Mas Jesus lhes disse. Mas dá-lhes vós mesmos de comer a esse povo. Eles então responderam. Senhor, nós temos só cinco pães e dois peixes. Aonde vamos comprar comida para toda esta gente? Estavam ali reunidos mais ou menos cinco mil homens. Mas Jesus disse aos discípulos. Mandai ao povo que se unam em grupos de cinquenta. Os discípulos, um pouco preocupados, se espalharam e pedem para as pessoas se assentarem. Os discípulos assim fizeram e todos se sentaram. Então, Jesus tomou os cinco pães e os dois peixes. Elevou-os para o céu. Abençoou-os. Abençoou-os. Partiu-os e deu para os seus discípulos. E pediu para que os discípulos os dessem também a multidão. Apois do seu nome. E pediu para os discípulos. Teu ódio, teu altar E fica imaginada aquele pão Aquela difensão Antes de aquele pão E o desce aos teus irmãos E a sua religião O pão no céu O pão livre do céu Somos a igreja do pão O pão repartido Abraço e da paz Somos a igreja do pão O pão repartido Abraço e da paz Aqui no meu lugar Eu olho teu altar E fica imaginada aquela paz Aquela comunhão Não entende aquela paz Agradece aos teus irmãos E a sua religião O pão da paz Da paz e do céu Somos a igreja da paz Da paz partilhada E do abraço e do pão Somos a igreja da paz Da paz partilhada E do abraço e do pão Todos comeram E ficaram satisfeitos E ainda foram recolhidos Doze cestos de pedaços Que sobraram Que sobraram Muito bem Palavra da salvação Glória a vós Senhor Pode sentar os discípulos Aqui pertinho Irmãos e irmãs Padre Darcy Camate Da igreja Jesus ressuscitado Hoje de manhã Estive lá com ele também Nova licença Que fizeram os tapetes Muita gente Lá também Como muita gente aqui Nesse dia Tão especial Aqueles que nos acompanham Através da TV Serra Aqui conosco Aqueles que nos acompanham Através da Miriam de Caravaggio Transmitindo agora Nessa missa das três horas Cada comunidade Cada um Cada uma né O primeiro gesto Que Jesus fez Foi o que? Primeiro momento Ele acolheu As pessoas né Então Jesus No seu coração Ele sempre acolheu A todas as pessoas Nós lembramos Que na nossa diocese De Caxias do Sul A primeira prioridade É uma igreja acolhedora Então que a gente possa Se sentir bem Aonde nós estamos Na comunidade que a gente celebra Que a gente possa se sentir Pertencentes Que a gente possa se sentir acolhidos Amados Que essa é a nossa comunidade Amar a nossa comunidade Com as suas qualidades E com os seus defeitos Amando a nossa igreja Com tanta coisa boa Mas também com as suas limitações Porque somos nós Que a fazemos Cada um de nós Somos a igreja Do Senhor Então Uma igreja acolhedora Jesus acolheu as pessoas O segundo gesto Que Jesus fez Foi O alimento A solidariedade A partilha Então Nós também Olhamos Olhamos A nossa igreja E pensamos Que nós precisamos ser Essa igreja Da solidariedade Hoje também Nós temos o gesto concreto Atrás também Na entrada Que nos trouxeram Café Açúcar Leite Que são os hospitais Mas não só isso Precisamos construir Uma solidariedade Um mundo Onde a gente Tenha lugar Onde as pessoas Possam se sentir Incluídas Que tenhamos alimento Que tenhamos trabalho Que tenhamos vida Nosso Brasil Não pode ser um Brasil Para 80 milhões De pessoas Ele tem que ser um Brasil De 200 milhões De pessoas De todos nós É um grupo Dentro do nosso mundo Nós precisamos Foi isso que Jesus veio Nos trazer a cada um de nós Solidariedade Todos comeram Repartiram o pão Marcaram essa presença Tão Tão importante E depois Jesus também Com certeza Enviou Seus discípulos E Envia também A cada um de nós Por isso que a Eucaristia Nos deve levar A missão A Eucaristia Nos deve levar A missão Se nós Lembrássemos Jesus somente Que veio O mundo Que ficou Que ficou nove meses Naquele sacrário Do ventre De Maria Que depois Passou fazendo o bem Nos ensinando tantas coisas Que foi morto E ressuscitou E subiu ao céu Mas ele não ficou longe da gente Ele não ficou lá Ele se fez Alimento Por isso que a Eucaristia É isso É a presença De Jesus Em nossa vida Como alimento Nossa caminhada Diz lá no altar Este é o pão Do céu Dos anjos Alimento Para os viajantes Alimento para cada um de nós Então nós Nos alimentamos na Eucaristia Na comunidade Por isso que Para nós a importância Da participação Na comunidade De fazer uma visita Também para Jesus Quando a gente passa na frente Da igreja De a gente poder entrar E fazer uma visita Para ele no sacrário De fazer uma oração De força De parar um pouquinho Nesse mundo De tantos descompassos Nesse mundo Onde A gente enxerga Tantos descompassos E poder colocar O nosso coração Batendo no compasso De Jesus Esse mês Dedicado a ele Nosso coração Batendo No compasso De Jesus Para depois Nós também sermos Essa Eucaristia No nosso mundo Nosso dia a dia Se querendo bem Se perdoando Se ajudando Fazendo aquilo Que ele nos deixou Para cada um de nós Por isso que A Eucaristia Hoje que nós Bendizemos a Deus Agradecemos Essa Gesto Tão Altíssimo Que nós não conseguimos Compreender E com certeza De todos os sacramentos Na Eucaristia Nós encontramos Toda a graça Todo o bem Todo o amor Toda a entrega De Jesus Toda a entrega De Jesus E depois somos convidados Também a sermos Nesse nosso mundo Essa Essa presença Onde nós Nos encontramos Participando Nos envolvendo Fazendo a nossa Nossa parte Somos a igreja Do pão partilhado Do abraço da paz Da palavra partilhada É ali que nós Vamos saber Se nós somos cristãos Não somos Se somos discípulos Do Senhor Somos a igreja Do pão Cantemos juntos Só o refrão Vamos lá Nos ajudem Juntos Somos a igreja Do pão Do pão repartido E do abraço E da paz Somos a igreja Do pão Do pão repartido E do abraço Do pão Pão repartido Alimentai no Senhor Senhor com a palavra Com a palavra E da eucaristia E da eucaristia Cristo Amados Amados Cristo Nosso sustento Amabé Eu vou Amém. Se parta e se reparta na mesa do amor, mas é preciso que o fruto se parta e se reparta na mesa do amor. Rezemos para que esta missa, nossa e vossa, seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos deste sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei, ó Deus, a vossa igreja, os dons da unidade e da paz, simbolizados pelo pão e o vinho que oferecemos na Sagrada Eucaristia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco e está no meio de nós, corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele é verdadeiro e eterno sacerdote, oferecendo-se a vós pela nossa salvação, instituiu o sacrifício da nova aliança e o mandou que o celebrássemos em sua memória. Sua carne imolada por nós é o alimento que nos fortalece. Seu sangue por nós derramado é a bebida que nos purifica. Por essa razão, os anjos do céu, as mulheres e os homens da terra, unidos a todas as criaturas, Proclamamos jubilosos vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor do universo, proclamamos a glória, a terra e o céu. Santo, 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 Senhor do universo, proclamamos a glória, a terra e o céu. Santo, 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 Santo Céus Bendito Que vem Em nome de Deus Na verdade, oh Pai, vós sois santo E fonte de toda a santidade Santificai, pois, Estas oferendas Derramando sobre elas o vosso Espírito Afim de que se tornem Para nós o corpo e o Sangue de Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor Nosso Santificai-nos Ao vento, oh Senhor E estando para ser Entregue e abraçando Livremente a paixão Ele tomou o pão, deu graças O partiu E o deu a seus discípulos Dizendo, tomai Todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo ao fim da ceia Ele também tomou cálice Em suas mãos Deu graças novamente E o deu a seus discípulos Dizendo, tomai Todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova E eterna aliança Que será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória Glória de mim Deis o mistério Da fé A nome do mundo Salva-nos Vós que nos libertastes Pela cruz E ressureição Se lembrando Pois da memória Da morte E ressureição Do vosso filho Nós vos oferecemos O Pai O pão da vida E o cálice Da salvação E vos agradecemos De estarmos aqui Nesta tarde Na vossa presença E vos servir Recebem A senhora Nossa oferta E nós Suplicamos Que participando Do corpo e sangue De Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo Num só corpo Fazem de nós Um só corpo E um só Espírito Lembrai-vos Ao Pai Da vossa igreja Que se faz presente Pelo mundo inteiro Que ela cresça Na caridade Com o Papa Francisco O nosso Bispo Alessandro A igreja viva Que somos Cada um de nós Chamados A sermos Eucaristia E todos os ministros Do vosso povo Lembrai-vos Ao Pai Da vossa igreja Lembrai-vos Também dos nossos Irmãos e irmãs Que morreram Na esperança Da ressurreição De todos os que Partiram desta vida Os falecidos As intenções De hoje Tantos Que na sua vida Principalmente Nas comunidades Foram sinais Vivos da Eucaristia Acolhei-os Junto a vós Na luz Da vossa face E enfim Nós vos pedimos Tendê piedade De todos nós Dá-nos participar Da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus São José Seu Esposo Com os santos Apóstolos E todos os que Neste mundo Vos serviram Afim de vos louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Concedem-nos O bom Filho Dos reneios Por Cristo Com Cristo E em Cristo A vós Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória A glória E para sempre Amém 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 Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O bom nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Livrai-nos de todos Os males Oh Pai Tudo aquilo que não Presta Tudo aquilo que não Nos leva A sermos acolhedores Na solidariedade Na nossa missão Nosso dia a dia Nosso compromisso Com Jesus E dai-nos hoje E sempre A vossa paz Senhor Jesus Cristo Que disseste Aos nossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não leis os nossos pecados Mas a fé que anima A vossa igreja Dá-lhes segundo O vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Como Pai E Espírito Santo Amém A paz do Senhor Esteja sempre convosco O amor de Cristo Nos uniu Somos a igreja Do abraço Da paz A paz A paz Esteja em você A paz A paz Esteja em você A paz A paz Esteja em você A paz E vem de Deus A paz A paz esteja em você A paz, a paz esteja em você A paz, a paz esteja em você A paz que vem de Deus Com o teu peito de Deus Te tirais do pecado do mundo Vem de piedade de nós Com o teu peito de Deus Te tirais do pecado do mundo Vem de piedade de nós Com o teu peito de Deus Te tirais do pecado do mundo Vem de piedade de nós Vem de piedade de nós E dai-nos a paz Vem de piedade de nós E dai-nos a paz Vem de piedade de nós E dai-nos a paz Felizes convidados à mesa do banquete do Senhor Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digna que entreis em minha morada Mas te dizei uma só palavra e serei salva Celebrar a Eucaristia Alimentando-nos do corpo e sangue de Cristo Lado a lado com os nossos irmãos e irmãs É com certeza a maneira mais perfeita De entrarmos em comunhão com Deus Acompanhemos o canto Somos muito, mas também temos bastante ministro Então as ministros vão passando devagarinho Quem está no cordão fica no mais do meio Quem está no lado já não precisa se movimentar muito Que os ministros vão passando E meu povo a banquete da vida Vem provar dos sabores de pão Vem provar dos sabores de pão Partilhar um abraço fraterno Vem provar dos sabores de pão 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 Venha o povo ao banquete da vida Em boa solidária canção Que aos pequenos e pobres da terra Seja força de libertação Venha em nome de todos os povos Exploriados da própria nação Nas antigas e novas culturas Repegadas de Deus no chão Nesta ceia, Senhor, partilhamos Tua vida no frio e no pão Os eternos conflitos seremos Testemunhas da ressurreição Nesta ceia, Senhor, partilhamos Tua vida no frio e no pão O eterno conflitos seremos Testemunhas da ressurreição Venha o povo ao banquete da vida Vem buscar a coragem de amar Se a defesa do brilhamos no mar Uma vida no frio e no pão 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 Testemunhas da ressurreição Nesta ceia, Senhor, partilhamos Tua vida no frio e no pão 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 Testemunhas da ressurreição Bem-vindos à mesa do bairro No frio e no pão 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 É Cristo a forte domina No frio e no pão No frio e no pão No frio e no pão Vem buscar a irmãos no lugar Vem buscar a coragem do Senhor A eucariciar os pais igrejas Com a unidade de amor Vem buscar a irmãos no lugar Vem buscar a coragem do Senhor A eucariciar os pais igrejas Com a unidade de amor A vida é tão precioso O pai tão bondoso Não dá a oração Na mesa não falte domina O pão seja a vida pra todos os irmãos Vem buscar a coragem do Senhor Vem buscar a coragem do Senhor Vem buscar a coragem do Senhor Com a unidade de amor Vem buscar a coragem do Senhor 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 Vim, irmãos, ao lugar, vim te acolher o Senhor. Arte a destina, gostar, se mexer, com a unidade de amor. Arte a destina, gostar, se mexer, com a unidade de amor. Arte a destina, gostar, se mexer, com a unidade de amor. Arte a destina, gostar, se mexer, com a unidade de amor. É a nossa mensagem, esse dia tão especial. Nós vamos agora então, receber a bênção Santíssima. Então a gente vai passando no corredor, na direita, no meio, no lado, também a gente vai passando. Nós vamos receber então a bênção. A bênção do Santíssimo. Cantemos juntos. Tão sublime sacramento, adoremos nesse altar. Pois o Antigo Testamento, deu ao novo o seu lugar. Tão sublime sacramento, adoremos nesse altar. Pois o Antigo Testamento, deu ao novo o seu lugar. Vem a fé, por suplemento, os sentidos completar. Ao externo, vai cantemos. E a Jesus, o Salvador. Ao Espírito, exalte-nos, a trindade, eterno amor. Amém. 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 Do céu lhe destes o pão Que contém todo o sabor Deus que neste admirável sacramento Nos deixastes memoral da vossa paixão Concedendo-nos tal veneração pelos sagrados mistérios Do vosso corpo e do vosso sangue Que experimentemos sempre em nós A sua eficácia redentora Vós que viveis ereinais pelos séculos dos séculos Amém E nós nos preparamos para receber a bênção de Jesus vivo Presente na Eucaristia Jesus que esse alimento Que se fez pão sustento para todos nós E assim ele vai passando em nosso meio Levando a bênção a cada um de nós Levando a bênção a nossas famílias Coloquemos diante do Santíssimo também Os doentes, aqueles que cuidam deles Para que nós possamos cultivar Os mesmos sentimentos que Jesus cultivou E viveu em toda a sua vida Ele se fez Eucaristia Se fez partilha Se fez doação Nós cantamos Porque Jesus vem nos abençoar Ao receber do Senhor Tua presença sagrada A condenar teu amor Faz de nós tua morada Surge o sincero louvor Toda semente plantada Faz-nos seguir teu caminho Sempre criar tua estrada Deslamarem as antalhas E descansem Esse chão é terra santa Irmãos meus Vem ao ar E constrantei Vem a todos E denovem a esperança Do Senhor O Senhor Eu sou o Pai E o Espírito Santo Nesta trindade Um só ser Que deve a nós Ser os santos Dá-nos Jesus Seu poder Dissinoar Sem medidas Deixa-me Compreendamos Este é o sentido Da vida Deslamarem as antalhas E descansem Este chão é terra santa Irmãos meus Vem ao ar Vem ao ar famílias, dai força a todos diante da cruz, sustentai-nos em nossa caminhada, ó Senhor. Convido a contemplarmos no silêncio Jesus que passa em nosso meio, que leva a sua bênção a cada um de nós. E assim colocamos no coração de Jesus aquelas pessoas que estão em nosso coração, pelas quais hoje nós rezamos. No silêncio, peçamos essa sua bênção. Lembrando os discípulos de Maús. Que o reconheceram ao partir o pão. O verdadeiro cristão é reconhecido não pela palavra, mas pelas atitudes. Que nossas atitudes também possam ser de partilha, possam ser atitudes de solidariedade. Por isso queremos que Ele caminhe conosco. Como os discípulos de Maús, vamos dizer também todos nós. Com o alemão às mãos. Música Fortalece os doentes. Dai força a todos nós. Dai força a todos nós. Que Ele continue nos abençoando. Fortalecendo a nossa vida. Fortalecendo toda a nossa igreja. Nos abre a Cristo e aos irmãos. Que nos ensina a abrir as mãos. Para partir e repartir o pão. Que nos ensina a abrir as mãos. Para partir e repartir o pão. Para o deserto, a multidão. Conforme segue o meu pastor. Concegue e busca a nova palavra. Jesus me entenda, reparte o pão. O pão da vida, a comunhão. Nos une a Cristo e aos irmãos. Que nos ensina a abrir as mãos. Para partir e repartir o pão. Que nos ensina a abrir as mãos. Para partir e repartir o pão. Viva Jesus na Eucaristia. Viva! Viva o nosso sagrado coração de Jesus. Viva! E viva cada um de nós que está aqui presente. Uma salda e palma a todos nós. Somos a igreja do Senhor. Somos a igreja do pão repartido. Do nosso abraço. Do nosso afeto. Da solidariedade. Da nossa acolhida. Obrigado a todos. Obrigado o pessoal da encenação. Está aí. Sempre na sexta-feira santa. Hoje ensinaram o evangelho. Todo o evangelho. Cada palavra do evangelho de hoje foi encenada. Nada mais. Nada menos. Quem preparou o pessoal dos cantos lá do São José. De São Francisco. Que sempre nos anima nas comunidades. Naquelas comunidades. Cada um. Cada uma. Quem veio. Dona Teresinha ali. Dona Teresinha de 101 anos. 101 anos. Ó Teresinha. Muito bem Teresinha. E ela veio do viaduto lá embaixo da saída de Farrupilha até aqui a pé. Se vocês chegarem até nessa. Se vocês conseguirem enxergar. A idade delas caminhando assim. É difícil né. Lá debaixo da saída de Farrupilha. Subiu morro e tudo. Muito bem. Muito bem Teresinha. Muito bem. Mantovani. O pessoal também mais de idade. Nossa acolhida. TV Serra. Muito obrigado né Leandro. Muito obrigado aí. Sete da noite no ar. Muito bem. Dez nove horas. Miriam de Caravaggio. Transmitiu conosco né. Padre Darcy Camatti. Nossa. Muito obrigado. Estivemos juntos hoje de manhã. Lá às nove e meia. Nas tapetes. Foi muito bonito né. Uma celebração muito bonita. Ali na Nova Vicença. Com aquelas comunidades. Ministros. Cada um. Cada uma né. Deus sabe. Nosso coração. Na nossa vida. Sempre. Na sexta-feira. Depois da oitava. De Corpus Christi. É o sagrado coração de Jesus. Então significa. Não nessa sexta-feira. Mas na outra sexta-feira né. Dá os oito dias. Depois. Sexta-feira em seguida. Por isso que. Muitas vezes é antes. No início de junho. Outras vezes na metade. E outras vezes é um pouco mais adiante. Agora. Nesse. Nesse ano. Dependendo da. Da Páscoa. Também. Muito legal. Padre Darcy. A bênção. Para cada um de nós. Invoca a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Sobre cada um de vós. Sobre vossas famílias. Sobre todos aqueles que nós lembramos em nosso coração. Os doentes e aqueles que cuidam deles. Invocamos a bênção do Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai. Do Filho. Do Espírito Santo. Amém. Se de Eucaristia na vida. E de paz que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Dentro de mim existe uma luz Que me mostra por onde deverei andar Dentro de mim também mora Jesus Que me ensina a buscar o seu jeito de ir a paz Minha luz é Jesus Minha luz é Jesus E Jesus me contou Pelo caminho E nos caminhos da paz E nos caminhos da paz E na luz é Jesus E Jesus me contou E nos caminhos da paz 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 Obrigado.